Olha só, além de marcar a chegada da primavera, setembro é o novo mês das noivas. E o mês do meu aniversário também. Vou vender meu peixe aqui, quem sabe eu ganho presente. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos, cerca de 585 mil festas estão previstas para acontecer nesse ano, 30% a mais do que em 2019. O povo estava esperando para casar e agora quer casar de qualquer jeito, antes que alguma coisa impeça esse não, né? Esse sim, na verdade. E o mercado para esse tipo de evento está super aquecido, deve movimentar cerca de 40 bilhões de reais em 2022. Tem muita gente que trabalha para um casamento acontecer. Da roupa aos quitutes, ao cerimonial, ao local que você vai trabalhar, tudo que você imagina, quem está programando um casamento sabe que é muita coisa, né? Vamos acompanhar agora a reportagem da Ariane Bittencourt. Dá até vontade de casar de novo, com o mesmo marido, é claro. Olha aí. Quando conhecemos o Fábio, faltavam menos de 30 minutos para o casamento dele começar. Mas a aparência serena não conseguiu esconder a ansiedade, para o momento que ele estava prestes a viver. O coração está acelerado, né? Como a gente costuma ficar ansioso, né? Bem ansioso. É uma nova história que começa, é um novo tempo. Depois de nove meses de namoro, ele e a Rebeca decidiram juntar as escovas de dente neste mês de setembro. Uma decisão acertada, mas que rendeu um bom trabalho. A gente está voltando de uma pandemia, né? As pessoas estão bem assim, está tudo muito caro, né? Então, mas assim, foi bem trabalhoso. Não foi um processo simples de lidar, né? Trabalho que a Yasmin e o noivo dela também tiveram quando resolveram se casar, no começo deste ano. E a maior dificuldade que a gente teve nos fornecedores foi de achar um local para poder fazer a recepção. Um local que fosse do jeito que a gente queria, que tivesse um bom custo-benefício, que ia comportar também todos os convidados, né? E não sobrar muito espaço no salão, então ficar muito apertado. E a gente rodou muitos salões em Brasília, foi realmente uma tarefa muito difícil. E parece que o Cupido anda flechando mais gente em 2022. Neste ano, de acordo com a Associação Brasileira de Eventos, pelo menos 585 mil casamentos devem acontecer em todo um país. Um movimento 30% maior que o registrado em 2019, ano anterior ao começo da pandemia. Esse ano foi um ano mais crescente, as pessoas estavam muito assustadas, então zerou o movimento durante o período de pandemia e agora estamos retomando. Para a Mariana, que é cerimonialista há sete anos, o DF tem sido protagonista neste cenário e meses atípicos, como setembro, tem caído nas graças dos casais apaixonados. São meses de seca no Distrito Federal, então, querendo ou não, de maio a setembro, a gente tem um período ali que não chove e como nós temos uma busca grande por casamentos ao ar livre, acaba sendo os meses preferidos. O mercado anda tão aquecido que tem até gente investindo em tecnologia para facilitar a vida dos noivos. É o caso do Pedro, que criou um aplicativo para unir espaços para eventos e potenciais clientes. A gente sabe que hoje há dificuldade para encontrar um espaço, ver as fotos, as acomodações, a gente tem que fazer aquelas pesquisas, né, e acaba tendo que ficar ligando para um, ligando para outro e nunca encontra. Então a plataforma veio para facilitar essa busca. Hoje a gente concentrou mais de 300 espaços dentro da plataforma, em todo o DF. Então a gente tem embarcações, salões, salões infantis, chácaras, entre outros inúmeros tipos de eventos, tipos de espaços de evento. Isso o pessoal está achando 2022 aquecido no segmento dos casamentos. O ano que vem promete. Ainda bem que ano que vem a agenda já está bem melhor. Esse ano realmente foi um ano de retorno, mas ano que vem a gente já está com o mercado bem aquecido, então tem muito casamento. E lembra do Fábio do começo da reportagem? Eu não podia encerrar esta matéria sem uma declaração dele para a amada, instantes antes do começo da cerimônia. Te amo, Rebeca. Ai, gente, é tão bom quando a gente casa com quem ama a gente, a gente ama, né? Casamento é cumplicidade, é amizade, a gente vai ter que conviver, passar perrengue junto, momentos lindos juntos. Só vale a pena casar se os dois estiverem na mesma sintonia, querendo a mesma coisa. Câmera 2, você casaria de novo? Não? Nem com a mesma mulher? Vixe, Maria, que ela não sabe. Eu não vou dizer quem é para não comprometer. Câmera 3, você casaria de novo? Jesus, esse povo casou mal, viu? Eu casaria de novo, com o meu boy magia, quantas vezes fossem necessárias. Sou apaixonada e muito bem casada.